Já estamos no ar com o Vale Urgente, obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde de quarta-feira, hoje é dia 23 de janeiro, a partir de agora o Vale Urgente com mais notícias, a notícia não para aqui na Band. A gente começa com um assunto exclusivo que aconteceu essa manhã em São José, atenção, manhã de hoje, amanhã quente, aliás, está em calor, insuportável, daqui a pouco o temporal das quatro, né, temporal está mais em, está passando mais na hora do que ônibus. São José dos Campos, uma senhora de 54 anos, é atacada e abusada enquanto ia para o trabalho no bairro Jardim Diamante, zona leste, né, Jardim Diamante, zona leste de São José. É, cedinho, era por volta de 7h50 da manhã quando ela desceu de um ônibus, lá no Diamante, caminhou por alguns metros e não percebeu que tinha um homem que vinha por trás dela. Quando o sem-vergonha notou que não havia mais ninguém na rua, resolveu apalpar as partes íntimas da mulher, tentou agarrá-la, segurá-la. Isso foi hoje de manhã. Assustada, esta senhora de 54 anos começou a gritar, pedir socorro e correu. Uma pessoa que passava pelo local viu o desespero dela e, por sorte, avistou uma viatura que estava fazendo a ronda na região. Muito bem, polícia. Chama a polícia. Claro. Aí os policiais iniciaram uma perseguição e o suspeito foi capturado. Ele tentou correr, tentou fugir a pé, mas ele foi capturado. Um maníaco a menos na rua. Quem falou sobre isso com a gente é o subtenente Campos da Polícia Militar. Ele atendeu a ocorrência e ele estava nessa viatura na equipe que deteve o indivíduo. Conta pra gente como foi. O cidadão Transiúte informou que uma senhora havia sido molestado, importunado sexualmente por um indivíduo. E apontou a direção e o indivíduo estava correndo por cima do viaduto do Vista Verde. Juntamente com a viatura 46100, logramos o êxito em fazer o cerco e deter o indivíduo que estava empreendendo fuga. E a senhora reconheceu de imediato. O indivíduo confessou que importunou sexualmente, molestou a senhora aí. Conduzimos aqui essa ocorrência à Delegacia de Defesa da Mulher com apreciação da delegada. Que absurdo, né? Que absurdo. Segundo a vítima, ela faz o mesmo percurso todos os dias. Isso já faz tempo, já há cerca de um ano e meio. E ela disse à polícia que nunca tinha visto esse agressor antes. O susto fez com que essa senhora acabasse passando mal. E depois de ser ajudada, acabou precisando de atendimento médico. Mas é óbvio. Uma senhora de 54 anos estava indo trabalhar. E aí, hoje em dia, todo mundo é repórter com o celular na mão. Populares filmaram o momento em que o homem foi detido e confessou o crime. Dá só uma olhada. E aí, na hora que você colocou, você saiu correndo. É, porque eu me arrependi. O crime estava errado, ó. Aí, as viaturas fizeram o cerco e te abordaram. É, mas eu não viagem, não. Eu parei, deixei de me reportar. O crime estava errado. Os policiais não revelaram mais você, né? Ninguém bateu em você, ninguém te fez nada, né? Agora está arrependido. Agora está arrependido. Isso aí foi um belíssimo trabalho de reportagem feito no final da manhã pelo nosso companheiro Luiz Eugênio, pelo Djalma, a dupla do Vale Urgente. Ô Luiz Eugênio, você conseguiu falar com a senhora? Ela não gravou a entrevista, ela ainda ia prestar depoimento, mas ela estava assustadíssima, é isso? Exatamente, Nicolini. Nós fomos à DDM hoje de manhã, a Delegacia de Defesa da Mulher, conversamos com os dois delegados, o doutor Tiago e a doutora Cíntia. Porém, essa vítima não tinha sido ouvida ainda pelos delegados. Portanto, nos foi solicitado que aguardasse passar por depoimento antes que falássemos com ela. Mas conseguimos esses detalhes, conversamos, ela assustadíssima, tem diabetes também, Nicolini. Passou por uma queda de pressão, teve que ser atendida no hospital. A gente chegou praticamente junto com ela, a delegacia, conversamos com a vítima, vimos o suspeito lá também e os delegados nos auxiliaram. Essas são as informações que temos por hora, Nicolini. Eu não sei se a lei vai permitir que esse sem vergonha fique preso. O caso está acontecendo agora, está na Delegacia da Mulher. A gente ainda não tem a confirmação se vai entrar por estupro ou atentado violento ao pudor. Mas tem que tirar de circulação esse sem vergonha que ainda vem com a cara de pau, fala que eu acordei e não sei o que deu em mim. Bota ele lá na cadeia. O pessoal vai explicar para ele o que deu nele. Isso não se faz como a senhora de 54 anos. Por sorte, agora passa bem. O caso agora está na mão da polícia. Parabéns, subtenente Campos e equipe pessoal da PM que estava em cima do lance para tirar de circulação esse mau caráter. Vamos nessa. Vale urgente aqui na Band. Vamos para Tremembé. Dois homens presos em flagrante tentando entrar com droga lá no presídio. Isso é o que mais cedo. É de assim ou também, né? No presídio de Gama Galhães Noronha, o Pemano, lá em Tremembé. Agora, você acha que eles estavam tentando entrar com um pacotinho de fumo, um celularzinho pequenininho? Mostra aí, caverna. É ou não é? Acho que o pessoal estava com muita saudade e queria muito celular, viu, pá? Para isso aí. Se você sentir saudade, liga para o meu celular. Isso não é possível. Liga para o meu celular, não deixa a saudade imperar. Mais de 160 celulares. Além de droga. Dá uma olhada pacoteira. Eu não entendo. O pessoal acha que a polícia está... O presídio, o guarda de presídio, o polícia está todo mundo pensando na morte da bezerra. Porque não é possível, né? Como diria minha avó. A PM foi acionada pelos agentes penitenciários que viram o grupo tentando entrar no presídio, tentando despachar isso para dentro do Pemano. Aí os policiais rondaram a região e pegaram. Dois homens, um de 25 e outro de 22 anos. Eles foram encontrados em uma área de mata. Para quem conhece, o Edgar Magalhães Noronho Pemano, em Tremembé. Ele fica em uma área de mata, ali na Estrada Velha de Pinda. Tem muito mato do lado. E aí tentaram se esconder. A polícia foi lá e pegou. E eles carregaram três mochilas com tudo isso. Sete tijolos de maconha. 287 porções de cocaína. 167 celulares. Rapaz! 43 baterias. Aí dá para ficar ligado à eternidade, né? Além de outros aparelhos eletrônicos. Aí a dupla não teve jeito, né? Confessou que tentava mandar tudo isso para o presídio. E foram encaminhados para a delegacia. Presos em flagrante. Vamos ver se fica preso. Hoje em dia, sim. Vamos ver se fica preso. Porque tem a tal da audiência de custódia. Já que não consumou, né? Então, tem tudo isso. Mas mostra aí. Olha a quantidade celular que o pessoal queria colocar para dentro da cadeia. Se você sentir saudade, liga para o meu celular. Mas aí é saudade demais, Pedro Mauriano. Essa é saudade demais. Deixa saudade. Tudo isso de celular dentro da cadeia é saudade demais. Vendendo telefone por 200 reais. Liga para o meu celular. Coisa de louco, né? Belo trabalho da polícia que tirou de circulação. Olha, eu vou falar agora. Atenção, você que está em casa e me acompanha. Conheça a nova unidade do COPPE em São José dos Campos. O Tony Blade esteve lá antes de sair de férias. E vai mostrar a estrutura que foi desenvolvida para te atender. Confere. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo, na Rua 15 de Novembro, como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo. E hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação nos meus dentes. para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui. Vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né, Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu como paciente hoje, né? Vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora. Tudo bem? Agora é hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está de explanação, viu? Quem quiser fazer o tratamento, assim como o Tony Leite. Finalmente, avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui, no COPE Centro Odontológico do Povo, Rua 15 de Novembro, 127, no coração da cidade. Anotou? 15 de Novembro, 127, Centrão de São José. Anota o telefone também, 3519-4400. Primeira parada no Vale Urgente. Tem muita notícia ainda para você. Hoje o programa está bom demais. Não sai daí, é rapidinho. Eu volto já já. E aí E aí Obrigado.